Olá meus amigos, amigas, 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 amigas Hoje é um momento muito especial Eu queria começar trazendo a palavra para a mensagem que o Flávio pediu Pediu para estar aqui hoje com a Dona Rosário e sua mãe E representando nessa missa que a Dona Rosário, o trezinho E chegou em senhores e realizam há 34 anos Exatamente a minha idade Então é uma tradição que vem de longa data Há mais de três décadas que eu tenho Homenade anos, santo Terezinha E coincidentemente conheci o dia, há três anos atrás Um momento muito especial na nossa história Aonde nós estamos agraciados Com a oportunidade de realizar um sonho Um sonho que nós tivemos, dos jovens De trabalhar pela nossa cidade Uma grande missão Conduzir o Chino, uma cidade importante como Caxias Mas graças a Deus, nós temos a honra de ter grandes pessoas Grandes companheiros que ajudam a viver o Fábio Ser a figura dos nossos secretários que estão aqui conosco Quanto de todos os colaboradores que junto a mim e ao Fábio Realizam o trabalho de diálogo de conduzir a cidade de Caxias Tentando melhorar a vida da nova população Que é sofrida, que tem várias falências Mas que tem muita experiência e muita fé E hoje eu gostaria de agradecer Desde toda a oportunidade que nós possamos estar melhorando as pessoas E nós trabalhando de dia a noite no Instituto E fazendo o Caxias melhor Então nós estamos muito gostando de agradecer Agradecer a todos os caixenses que foram mudando a vida A gente teve muito atrás A gente teve mais um ano de mudada Para continuar esse trabalho E poder cumprir com o que prometemos Quando iniciamos a campanha De trabalhar todos os dias Na família de Caxias de Bastão Natural Então hoje eu quero te agradecer O momento de inovar a Samba do Terezinho Essa Samba que nos inspira A quem tanto a família do Fábio tem uma ligação grande Eu também tenho uma ligação especial Através do bairro do Samba do Terezinho Que lecionou uma homenagem à Samba O que a gente faz toda a construção dele nisso Então realmente eu quero te agradecer E te louvar Então muito obrigado a todos E uma ótima noite